Rádio Sertão Central, o sertão ligado em você. Ceará News, jornalismo para o estado do Ceará. Manhã da Central. Centro Esfaltivo. Direito Previdenciário, com o advogado, doutor Ítalo Feitosa. Tarde da Central, de segunda a sexta, das treze às dezesseis horas. Com a comunicação irreverente de Lázaro Oliveira. Você está ligado no programa da criança. Certa o que diz? As notícias de sua cidade, do estado e do Brasil. Agora no programa Sertão Notícias. Olha o gol, isso aqui é futebol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto